A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou a Larissa do Sexto B e eu vou ensinar como fazer uma caneta touch. Você vai precisar de um durex, uma caneta sem o refil, um cotonete sem a ponta e um papel alumínio. Você vai pegar a caneta e vai colocar o cotonete onde era a ponta da caneta. Você vai pegar agora o papel alumínio e vai colocar no centro e não vai apertar muito para não furar. Então você vai enrolar na caneta, assim, bem enrolado. E vai apertar um pouco aqui na ponta para ficar bem o formato do cotonete. Então você vai pegar o durex aqui e vai colocar aqui na ponta da onde você colocou o papel alumínio. E o outro, mais um pedaço do durex, você vai pôr no final. Sem cobrir a ponta. No meio, onde não ficou o durex, você vai segurar. E pronto. É só isso. Vamos, 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 vamos. E pronto.